Preta que rolou lá na serra. O ex e o atual de uma mulher se engalfinharam. E quem pagou, gente? O pato foi uma criancinha de 9 anos. Balança. Uma grande confusão envolvendo uma mulher, o atual companheiro e o ex dela aconteceu dentro de uma casa, em Parque Residencial Tubarão, no município da serra. O atual companheiro tem 26 anos. Ele entrou em luta corporal com o ex quando este homem apareceu na casa do atual para defender a mulher. O ex-companheiro levou uma facada na orelha direita. A informação que chegou para este homem é que a mulher teria sido agredida quando o atual companheiro exigia dinheiro dela para ingerir bebidas alcoólicas. Não conseguimos contato com a mulher, nem com os homens envolvidos. Toda essa confusão foi na manhã deste domingo. No meio da briga entre os dois homens, uma menina de 9 anos foi atingida com uma pedrada na cabeça. Essa menina é enteada do atual companheiro e filha do ex que apareceu na casa para defender a mãe dela. De acordo com a polícia, o autor da pedrada é o padrasto. Vizinhos acionaram a polícia militar. Quando os PMs chegaram aqui no bairro, eles abordaram todas as pessoas envolvidas nessa história. O padrasto, de 26 anos, negou que tenha ferido a enteada de maneira intencional. Segundo ele, a pedrada era para atingir o pai da menina, já que o oponente invadiu a casa, partiu para cima com agressões e sem dizer nada. Todo mundo foi parar na delegacia regional da Serra. O padrasto negou que tenha dado uma facada no adversário. No fim das contas, o homem de 26 anos foi autuado em flagrante duas vezes, por lesão corporal e ameaça. O padrasto foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. De acordo com a polícia civil, o outro homem foi ouvido e liberado. De acordo com a PM, a menina de 9 anos foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória, onde precisou ficar em observação. Segundo os envolvidos, a menina levou a pedrada quando tentou defender o pai. A menina levou a pedrada quando tentou defender o pai.